Olá, eu sou a professora Vívia, professora do Colégio Castro Alves, e hoje estarei ministrando uma aula sobre os movimentos da Terra para os alunos do oitavo ano, certo? Bem, primeiro eu tenho a dizer a vocês que a Terra, ela possui dezenas de movimentos, tá? Mas alguns desses movimentos são vistos apenas quando estamos fora dela, ok? Hoje nós vamos focar em três movimentos que são bem estudados, né, no ensino fundamental. Iniciamos falando dele lá no sexto ano e agora vamos falar mais uma vez desses três movimentos aqui no oitavo ano, ok? Nós usaremos a apostila 2 do positivo, tá? Iniciando lá na página 20. Pode estar pegando o material de vocês para a gente estar usando juntos, ok? O primeiro movimento que eu vou estar falando com vocês é o movimento de rotação. Esse movimento, ele marca o dia e a noite. É o movimento em que o planeta Terra faz em torno do seu próprio eixo. Eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem, tá? Que mostra esse movimento e essa imagem está representada na página 20 da apostila de vocês, ok? Então, observem aqui comigo. Aqui eu tenho o planeta Terra, o eixo da Terra, tá? O eixo da Terra, ele possui um ângulo de inclinação de 23,5 graus e o giro que a Terra dá completo em torno do seu próprio eixo dura em média 24 horas. Esse giro marca o sentido, ok? O sentido é o sentido anti-horário. Então, a Terra leva 24 horas para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo. Esse movimento é o movimento de rotação, como eu já havia comentado com vocês, ok? Agora, estarei falando um pouquinho para vocês sobre o movimento de translação. O movimento de translação é a volta completa que o planeta Terra dá em torno do Sol. O Sol é a estrela do sistema planetário em que está presente o planeta Terra, certo? A volta completa que o planeta Terra faz em torno do Sol dura 365 dias e 6 horas. Isso contabiliza um ano. Mas essas 6 horas, como são contabilizadas? Seria complexo e complicado se tivéssemos que contabilizar essas 6 horas todo ano. Que cada ano mudaria o horário da passagem de ano. Então, o que ficou melhor ser feito? Acrescentar um dia a cada 4 anos. Um dia equivale a 24 horas, certo? De 4 em 4 anos, por quê? 4 vezes 6 equivale a 24 horas. Então, de 4 em 4 anos, temos um dia mais no calendário que corresponde ao ano bissexto, certo? Que é o dia 29 de fevereiro. Vou estar mostrando para vocês agora o movimento, uma imagem que está lá na apostila de vocês também. Que mostra essa volta que o planeta Terra faz em torno do Sol. Então, essa representação mostra a órbita da Terra, que é a volta completa que a Terra dá em volta do Sol, certo? Além de marcar o ano, a marcação do tempo de um ano, nós também conseguimos marcar as estações do ano com esse movimento. Isso é muito importante. Essa imagem aqui também vai mostrar para a gente essa diferença de estação de ano do hemisfério norte para o hemisfério sul. Essa diferença ocorre por qual situação? Nós temos aqui o eixo do planeta Terra, se ele fosse perpendicular. Mas como ele é inclinado, nós teremos a diferença de estação do ano no hemisfério norte e hemisfério sul. Observem aqui, por gentileza. Nós temos aqui mais raios solares sendo incididos no hemisfério norte, menos raios solares no hemisfério sul. Isso é possível por conta desse eixo de inclinação, certo? Se não, ao mesmo tempo que fosse inverno no hemisfério norte, seria inverno no hemisfério sul. Então, o porquê que no hemisfério norte é inverno e no hemisfério sul é verão? Por conta desse eixo de inclinação no planeta Terra. Um exemplo clássico é o Natal. A referência de Natal que nós temos é o hemisfério norte, com neve, Papai Noel vestindo aquelas roupas extremamente calorentas. Por quê? O nosso Natal ocorre no verão, mas o Natal no hemisfério sul ocorre no inverno. Aqui mostra um pouquinho também, essa imagem, como que ocorre as estações do ano em referência ao movimento de translação. Reparem um detalhe. Além de estar fazendo o movimento de translação, o planeta Terra também não para de fazer o movimento de rotação, girando em torno do próprio eixo, marcando o dia e a noite. Então, vamos começar aqui, solstício de 20 ou 21 de julho. Início do inverno no hemisfério sul, reparem como que o hemisfério sul está mais afastado da radiação solar aqui. Início do inverno e início do verão no hemisfério norte. Quando passar seis meses, nós teremos o contrário, o oposto. O hemisfério sul vai ser verão e o hemisfério norte vai ser inverno. Então, solstício de 22 a 23 de dezembro, início de verão no hemisfério sul e início de inverno no hemisfério norte. Aqui, quando o planeta Terra está entre o inverno e o verão, nós temos as outras estações do ano. Nesse caso, nós temos o início do outono no hemisfério sul e o início da primavera no hemisfério norte. Depois de seis meses, início de primavera no hemisfério sul e o início de outono no hemisfério norte. Então, aqui está a representação de como ocorrem as estações do ano por conta do movimento de translação. Ok? Vou estar falando para vocês agora de um outro movimento que não é tão falado, que é o movimento de precessão. O movimento de precessão é um movimento muito difícil de ser percebido, porque ele ocorre bem devagarzinho. Levaria 26 mil anos para conseguir perceber esse movimento acontecer, para o planeta Terra dar uma volta completa nessa elipse que eu vou mostrar para vocês. A apostila de vocês ilustra muito bem mostrando um peão. O peão gira em torno do seu próprio eixo, como se fosse um movimento de rotação da Terra, mas ele também vai girando, formando uma elipse. Essa elipse que é o movimento de precessão do planeta Terra. Certo? Vou estar mostrando também aqui para vocês na apostila. Observem aqui comigo. O movimento de precessão seria esse. Eu tenho um movimento de rotação em torno do seu próprio eixo e esse movimento aqui. Mas, para dar uma volta completa nesse eixo, nessa elipse, o planeta leva 26 mil anos. Então, por isso que a gente não consegue perceber esse movimento. Mas, professora, teria alguma mudança perceptível? Mudança na observação das constelações. Esse movimento de precessão vai fazendo com que as constelações fiquem mais visíveis em um hemisfério e menos visíveis em outro hemisfério. Então, por exemplo, aqui. Observa o que a apostila está dizendo. No fim do outono e início de inverno, por volta de junho e julho, uma constelação típica no hemisfério sul é a constelação de escorpião. Por conta da precessão, daqui a 13 mil anos será observado o contrário. A gente vai conseguir perceber isso? Claro que não, porque precisa de 13 mil anos se passarem. Certo? Então, turma, esses três movimentos são muito importantes para entendermos as marcações de tempo. Certo? Então, por hoje é só a nossa aula. Foi sobre os três movimentos da Terra mais importantes. Um novo aí para a gente, né? Que a gente nunca tinha ouvido falar dele. Movimento de precessão. Então, rotação, que marca o dia e a noite. Translação, que marca o ano e as estações do ano. Tá? E o movimento de precessão, que uma volta completa duraria 26 mil anos para completar. Ok? Tiraremos as nossas dúvidas na nossa live. Ok? Espero que fiquem bem.